E aí ó, tatuão macho ó, pegou no seco aqui ó, a morada bem ali ó, só vai ali ó, filma ali do lado do bando, só ali mesmo, só aí ó, aí tá bom, ali ó, a morada, pegaram bem aqui ó, duas bracas daqui ali ó, pegaram aqui ó, ó o bichão aí também ó, bichão aí ó, e a lé, tiraram moendo hein, aí ó, como ficou a banda do bicho ó, e é macho, olha o tamanho da pica do bitelo aí ó, pegaram aqui ó, dez e quanto? Dez e quarenta e cinco, dez e quarenta e cinco aí ó, que é pra você, não deu pra, vendo ó, pega o tatu pequeno, esse aí pro teu toba, e aí ó, olha ó, seu caneco viu, tá pago.